Oi pessoal, nós estamos na festa de Natal da Policlínica da Vila Nova, realizada na sede do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Santos. Centenas de pessoas participaram, centenas de pessoas da comunidade daqui da Vila Nova. Papai Noel acabou de chegar e iniciou a distribuição dos presentes para as crianças que moram aqui no bairro. São 140 sacolinhas gentilmente cedidas por pessoas da Sociedade Santista para essas crianças.